Muito boa tarde a você de Manaus, a você de todo o Amazonas, muito obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua companhia. Em mais esta edição do programa Ação na TV, você sabe, com você e por você. Tá bem? 30 de julho, já estamos no finalzinho, daqui a pouco vem agosto, tá certo? Nesta quarta-feira nós temos o tempo do programa um pouquinho menor, um pouquinho reduzido, porque a banda entra em campo hoje à noite para transmitir um jogo que é comemorativo ao centenário da sociedade esportiva Palmeiras, o grande Verdão de São Paulo. Tá muito bem? Palmeiras hoje joga contra a Fiorentina e a banda transmite esse jogo. Então nosso horário hoje começou um pouquinho mais cedo e também terminaremos um pouquinho mais cedo. Muito bem? Olha, hoje é dia de recebermos a doutora Lia Pontes Moraes, tá bem? Embriologista, especialista em reprodução humana e se na última quarta-feira, aí está ela já, tá? Se na última quarta-feira o tema foi saúde da mulher, hoje, somos nós, né? Ela vai falar sobre a saúde dos homens que são estatisticamente mais relapsos, né? Dão menos atenção à sua saúde, fazem menos exames preventivos, né? Então eu quero, como na última quarta-feira eu convoquei a mulherada, hoje eu quero convocar aí os cuecas todos, tá certo? É, vamos lá. Vamos participar e prestar bem atenção. Temos perguntas muito pertinentes, né? Às nossas vidas, né? E às nossas saúdes, nós homens. E a doutora Lia, com certeza, vai dar aquele show de bola nas respostas e a gente pretende que esta entrevista, que mais esta entrevista com a doutora Lia Pontes Moraes, represente uma grande contribuição, uma grande ajuda, né? No processo da informação, da orientação, da educação para a saúde de todos nós. Muito bem? A gente vai para um breve intervalo, voltamos já. Pois é, né? Você viu aí no comercial, tá certo? No anúncio da Prefeitura, sexta-feira, grande inauguração da Galeria Flávio Espírito Santo, né? Ali no centro da cidade e o programa vai estar lá, cobrindo, porque é a primeira de uma série de galerias que a Prefeitura Municipal de Manaus, sob a batuta do prefeito Arthur Neto, né? Entrega aos camelôs de Manaus, dentro de um compromisso firmado e que começa a ser cumprido. Muito bem? Olha, eu quero mandar um grande abraço, mas pensa num alô carinhoso mesmo, assim, do coração, né? Para uma senhora muito especial e uma família, né? Que me acompanha, assim, há décadas, né? É, porque eu tenho décadas nesse negócio aqui, tá certo? Fiquei 11 anos fora do ar, embora a gente não pareça muito velho, mas é que começamos cedo, tá certo? Então, a Dona Maria Verônica Dantas, 96 anos, que maravilha! A Dona Maria Verônica, ela foi uma grande costureira de mão cheia, né? Com grande clientela em Manaus e, na verdade, ela ditou, né? Modas, né? Modelos, né? Para a costura amazonense. Um ser humano da maior qualidade. Quero mandar um grande abraço de todo o coração. Agradecer por todas as atenções de todos esses anos, né? Me assistindo e me prestigiando, tá bem? Pedir a Deus que a cubra de muitas bênçãos e lhe dê uma vida. Ela não pode mais reclamar de não ter uma vida longa, mas que prolongue mais. Porque ela é um desses seres humanos que a gente quer muito, muito mais aqui conosco, tá certo? Quanto mais conosco, melhor com seus filhos queridos. Mandar um grande abraço para o Raimundo, para o meu querido Walter Dantas, para a Graça Ferreira, para a Deusinda, né? E olha só, o Walter é um amigo do peito que eu tenho, né? Me encontrei com ele, peguei aqui os dados todos para mandar um abraço carinhoso para essa família querida. E olha só, a Dona Maria Verônica tem simplesmente 15 netos, 14 bisnetos e 2 tataranetos. Ah, se eu chegasse a metade disso, tá bom? Família maravilhosa. A Dona Maria Verônica mora aqui perto da gente, no conjunto Morada do Sol. Grande abraço mesmo a essa família maravilhosa e me sinto muito prestigiado e muito orgulhoso, muito feliz, Dona Maria Verônica, tá? Em continuar tendo a senhora e quero tê-la por muitos e muito mais anos como minha telespectadora especial, tá bom? Bom, minha gente, vamos então começar. Antes eu quero dar um aviso que a partir de amanhã nós retomaremos a série de entrevistas com os nossos candidatos a governador, tá bom? Então amanhã nós teremos a retomada da série de entrevistas com o candidato do PCB, Luiz Navarro. Aí na sexta a gente fecha a semana com o candidato Herbert Amazonas do PSTU. E na segunda-feira fechamos a série com a presença do Abel Alves, candidato do PSOL. Legal, espero que você esteja tirando proveito, prestando bem atenção nas propostas, que isso aí ajuda muito o eleitor a diminuir a sua margem de erro na hora da votação. A gente vota, nós votamos por nós, pelo nosso Estado, por toda a nossa gente. Portanto, o nosso voto é muito responsável e exige assim um grau de consciência muito grande. Esse é o intuito do programa Ação na TV, esclarecer e orientar para você votar melhor. Tá muito bem? Eu quero pedir o boa tarde, agradecer mais uma vez pela presença, doutora Lia Pontes Moraes. E antes do seu boa tarde eu quero pedir que o meu querido Monteiro, Monteiro é um diretor de TV chibata, né? Maravilhoso, né Monteiro? Eu já ia me esquecendo ele aqui, vinheta, 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 vinheta. Quem tem um diretor de TV desse, falando aqui no ponto, né? Não pode se queixar de nada. Monteiro, bota na tela pra gente a nossa vinheta, Momento Saúde. Momento Saúde. Muito bem, cumprido o ritual. Boa tarde, doutora Lia Pontes Moraes. Boa tarde, Nonato. É um prazer estar novamente aqui na Band, no programa Ação na TV, com você e por você. Com o Nonato Oliveira, esse homem fantástico, né, Lindemar, minha amiga. Fez aniversário, sabe, semana passada. Opa, não entrega. E ele fica caladinho, pra gente não parabenizar. Vou começar a mandar presentes, eu nem gosto disso. Ah, nem gosto. Todos nós, né, estão atrasadíssimos, mas ele completou primavera, né? E ele merece, assim, as honras, porque a Bíblia diz que quem merece honra deve ser honrado. Então, Nonato, parabéns mais uma vez pra você. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre a saúde do homem. Mas sabe, Nonato? Sim. Teve uma pergunta da semana passada que eu quero responder. Antes de entrar na pergunta, na resposta, eu só quero dizer o senhor, olha, não é que eu me escondi. Ah, o Nonato não quis falar pra ninguém, né? Olha aqui, o custo de vida não é tão alto, as dificuldades não é tão grandes. A gente começa a dizer que tá aniversariando, aí os amigos começam a querer tirar um dinheirinho do bolso, né, pra comprar um presente e tal. Querem festa também, querem festa. Então, você que tá sabendo agora, ah, nem dê um presentinho pro Nonato. Olha, grande presente que eu recebo de coração, uma boa oração, pedindo pela minha saúde, pela minha vida. Muitas bênçãos pra todos os meus familiares, parentes, amigos, benfeitores. E por todos, né? Quando eu oro, eu oro por mim e por todos, não sei orar só por mim, né? Aliás, eu peço muito pouco por mim, pra mim ou quase nada, e peço mais realmente pelos meus e pelos semelhantes. Tá certo? Mas tem uma pergunta, então, né, doutora Lia, da semana passada. Tem uma pergunta, Nonato. Chegou nas nossas, né, nos nossos SMS, alguém perguntando se uma moça virgem pode fazer o preventivo. Pode? Não, não pode. Não pode? Não, não pode. Por quê? Por quê, doutora? Porque a moça virgem, virgem mesmo, ela tem o ímen lá, cobrindo a entrada da vagina do canal vaginal, que a gente viu semana passada. E essa peliculazinha do ímen, né, ela precisa ser rompida na primeira relação sexual. Então, na verdade, a necessidade é obrigatória a partir da primeira relação sexual. Ou seja, onde vai haver um contato, né, de um pênis, né, dentro do órgão da mulher, tocando o colo do outro. Se a moça é virgem, não há essa necessidade desse exame. Agora, se você já, né, não casou, já passou um pouquinho da idade, da vida sexual e você tá encucada e quer, aí o médico, ele pode romper o ímen dentro do consultório médico, né, ele faz um rompimento pelo médico, pra poder colocar o espéculo, né, aquele aparelhinho pequenininho que coloca pra abrir o canal vaginal, para coletar as células do colo do útero. Então, normalmente, é só quem já tem vida sexual ativa. Essa é o comum, é o mais normal. Pronto, né. Aliás, eu quero dizer que hoje nós não temos as ilustrações, o probleminha de internet é aquelas ilustrações que sempre a doutora Lia usa, né, pra ilustrar o que ela fala, se bem que quase nem a didática... O que é de homem também, quase tem pouca coisa pra ilustrar. Não, o que é de homem, não precisa ilustrar, né, tá certo, tá bom, tá bom, nós estamos realmente aí, né, sendo desprestigiados, mas é brincadeirinha. É que o problema de internet é que as imagens não puderam ser passadas, tá, mas a didática da doutora Lia é maravilhosa, ela fala e você já fica imaginando as imagens, né, tá certo. Eu vou inverter um pouquinho a ordem, porque sabidamente, doutora Lia, os homens são mais, assim, descuidados que as mulheres, no que tanja cuidar da sua saúde, né. Tem homem que a mulher fica dizendo, vai pro médico, homem, olha, tu vai morrer, dona, quer dizer, né, até que de repente ele toma um susto maior e aí ele vai. E às vezes até já é tarde demais esse negócio de não fazer prevenção, né, e de demorar ir no médico, né. É verdade que realmente os homens, eles são mais desleixados, mais descuidados nessa coisa de cuidar da sua saúde do que as mulheres? É sim, com certeza, e até a gente brincou anteriormente, né, das imagens, porque a mulher tem o órgão reprodutor, tem útero, né, tem o ovário, tem trompas, aí tem o canal vaginal, tudo interno, aí tem vários exames. E o homem, né, tem o pênis e externamente o saco escrotal com testículo e epidídimo. Então o homem, pela natureza biológica, acha que é muito mais simples, né, e ele acha que só quem tem que ir pro médico fazer exames e tudo é a mulher, né. Então muitos maridos não acompanham, não fazem, às vezes nem seguem as recomendações médicas dos médicos em relação a quando a mulher tá com alguma inflamação, que ela precisa usar um creme vaginal, ou tá com uma candidíase ou uma outra infecção que precisa tomar medicação oral e o marido tem que tomar junto. E eles, eu não vou tomar, eu não tenho nada, e na verdade tem sim, tá incubado ali no pênis, na glândula, né, no prepúcio ali, fica aí escondidinho. O homem não manifesta a infecção, a inflamação, mas tá lá com a bactérias e o vírusinho escondido que vai manifestar na mulher. E aí o homem, por medo, por resistência, por cultura machista, alguns por vergonha e muito por falta de informação, se recusam a prosseguir numa prevenção de saúde, né, pra ter uma qualidade de vida melhor e por isso morre mais cedo que as mulheres sim, Nonato. Pois é, eu já ia emendar com essa pergunta que a senhora já respondeu. Quer dizer, em função desse descaso, né, dessa pouca atenção que o homem dá, quanto aos cuidados com a sua saúde, né, se o homem realmente terminaria morrendo mais cedo do que a mulher? Morre, morre. Nós temos vários estudos que constatam que o homem, ele tem doenças mais severas e crônicas, ou seja, quando diagnosticados, por exemplo, em caso de câncer, muitas mulheres salvam sua vida, por quê? Vão anualmente, fazem seus exames e descobrem precocemente e podem tratar o câncer de colo de útero, por exemplo. Porém, os homens, por exemplo, com câncer de pênis ou de próstata, a gente vai falar um pouquinho mais, eles, quando já descobrem, já estão num estágio avançado, por quê se recusam a fazer os exames, que eu vou falar, já já, qual é a idade? A gente já já vai falar para fazer os exames de controle, né, a prevenção. E aí, são diagnosticados em quadros graves, né, crônicos, severos e crônicos, e eles morrem, então, mais por causa disso, por falta de prevenção, não é, Nato? Correto. Eu queria até, assim, uma palavra, assim, mais enfática da senhora, porque, às vezes, não houve a mulher em casa, não houve um filho mais velho, né, mas quando vê, né, está certo uma pessoa, né, da sua capacidade, em cima desse assunto, da sua qualificação, do seu preparo, né, liga mais as antenas, né? Eu queria que a senhora enfatizasse um pouco mais, ou até recomendasse, aconselhasse mesmo, né, esses homens relapsos, né, descuidados, está certo, que de repente não estão cuidando bem da saúde. E hoje em dia é o seguinte, hoje você tem facilidade, você tem acessabilidade a exames, né, pode fazer exames periódicos, né, enfim, antigamente era mais difícil, né, hoje é muito mais fácil, basta ter realmente atenção, cuidado e querer realmente cuidar melhor da saúde, não? Então, eu vou, eu vou alertar, assustando... Dê uma puxadinha de orelha aí, mais dura. Eu vou alertar assustando vocês, tá, Nato? Meu marido também está aqui, né, meu amor? Mas eu sou abençoada porque... Registrar aqui a presença do pastor Antonísio, tá certo? Mas meu marido já tem 47 anos, né, então... Mas ele leva uns puxões de orelha em casa? Não, ele não precisa. Ele não precisa de uma forma geral, não, ele se cuida, né, dentro dos padrões e nunca tive problema, desde quando a gente ficou noivo, ele já foi, fez os exames pré-anopiciais, que é necessário fazer. Garoto bom. Então, eu não tenho maiores problemas e isso é muito importante, ele não se recusa a fazer exames, já passou por vários exames, cirurgias, casado comigo já há 15 anos de casamento, a gente vai fazer em setembro, e graças a Deus eu não tenho problema porque ele vai ao médico e segue as instruções. Mas olha só, querido, um a cada seis... Vamos nos amedronte logo. Um a cada seis homens terá câncer de próstata durante a sua vida. Um a cada seis? Um a cada seis, Nonato. Um a cada seis. E um a cada trinta... A senhora está falando, não está dizendo, poderá não, terá. 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 Um a cada seis homens terá câncer de próstata durante a vida. E um a cada trinta e seis homens morrerá da doença. Você pode ficar fora dessa estatística, só depende de você. A partir de 40 anos de idade, o homem deve fazer anualmente exames de próstata, ou seja, ir ao urologista, assim como a mulher vai ao ginecologista, e ela, quando começa a vida sexual, anualmente tem que fazer seus exames preventivos. E aí, quando eu falo exames preventivos, eu não estou falando exatamente do Papa Nicolau, mas de todos os exames que envolvem a saúde da mulher, nós estamos falando de uma saúde voltada à área ginecológica, reprodutiva, certo? Eu não estou falando aqui, a gente não está falando da saúde da mulher em geral ou do homem em geral, mas estamos falando da saúde reprodutiva, que envolve a reprodução, a vida sexual, que é dentro da minha área de reprodução humana, onde eu sou especialista, né? Então, um a cada 36 homens morre de câncer de próstata, porque o homem não quer ir, né? Mesmo no mundo onde nós temos hoje tanta luta contra o preconceito homossexual, né? A homofobia, os homens se acham muito machão e não querem, né? Porque há pelo ânus que o médico tem que fazer o exame, querido, precisamos ser pessoas informadas, né? Você não está ali praticando um ato homossexual, o médico vai apenas fazer uma rápida exame na área anal para diagnosticar e você pode ficar livre de morrer de um câncer de próstata. Então, só depende realmente de você a partir dos 40 anos de idade, anualmente, Nonato. O homem tem que fazer esse exame. Quando falam em negócio de exame anal, aí que o bicho começa a pegar... Perca esse medo, acabe com isso, tá? Preconceito, Nonato. Acabe com isso, tá certo? E faça porque é o exame mais... Agora, essa média aí e tal e tudo, é sem se falando em câncer de próstata. Agora, quer dizer, preventivo vale para qualquer cuidado com a saúde, vale para qualquer outro tipo de doença que tem demais, né? Tem demais. Bom, doutora Lia, vamos para um breve intervalo comercial e eu tenho aqui umas três perguntinhas boas para lhe fazer. Tá muito bem? Ok. Voltamos já. Muito bem, de volta. Voltamos com quatro minutinhos. Vamos então ser rapidinho os poderes de síntese da nossa entrevistada, doutora Lia Pontes Moraes. Em que momento os homens buscam serviço de saúde e quais as consequências, doutora Lia? Então, Nonato, como já falamos, só buscam quando já está com problema sério, grave, lamentavelmente. E qual é a consequência disso? A morte, quase que inevitável em alguns casos, maior sofrimento, menor possibilidade de cura dos seus problemas e maior gasto com saúde, né? Então, pabou, é isso aí, não tem o que fazer. Muito legal. Para qualquer contato pessoal com a doutora Lia Pontes Moraes, você está vendo aí, né? O e-mail dela, telefone de contato direitinho, palestra e tal. Tá bem? Faça uso à vontade. Quais as principais doenças que colocam em risco a saúde do homem, doutora Lia? Vou logo assustar vocês, a gente não tem muito tempo, 2% dos cânceres diagnosticados em homens, são diagnosticados em homens do Brasil, mil amputações de pênis ocorrem por ano no Brasil, mil amputações de pênis, você vai ficar sem vida sexual, né? O pênis vai ser amputado nesse aspecto, 50% dos pacientes aguardam até um ano para procurar atendimento médico já tendo câncer. Então, câncer de pênis, eu falei antes de câncer de próstata, tem antropausa, que assim como a mulher tem a menopausa, o homem tem antropausa, que não é doença, é uma fase da vida, precisa também, a partir dos 50 anos, está de olho porque os hormônios alteram, tem inflamação na glande, no prepúcio, o câncer de próstata, eu já falei, a fimose é uma questão, quando o homem não faz de beber a retirada do excesso de pele do prepúcio, pode dar problema. E a mama aumentada no homem, que o homem também tem câncer de mama. E varicocele, que as varizes do testículo, elas aumentam, assim como nas pernas, parecido, e causa até infertilidade. Então, homens, são muitas coisas, mas vamos parar por aqui, assuste-se com câncer de próstata, câncer de pênis, cuide-se, homem também tem câncer de mama, Nonato. Procure um urologista, vá e cuide-se, homens, para que você vivam mais e não deixe suas mulheres viúvas. Eu sempre falo para o meu marido, olha, te cuida. A receita que eu dei para o meu marido é essa, se cuida porque eu, o problema não sou eu, eu me caso de novo. Eu brinco com ele, o problema é que os nossos filhos ficam sem pai, eu falo, eu estou nova, né? Então, eu brinco com ele, te cuida. Olha, a senhora está assustando o pessoal da tecla, a macharada aí está toda com... Ei, Monteiro, esse negócio de... Aí, amigo, pelo amor de Deus. Parabéns, meu bebezinho, nosso caçolinho Antônio e Luca, está fazendo seis aninhos hoje. Filho e mamãe, ama você, papai também. Você é um presente de Deus para nossas vidas, muitos e muitos anos de vida. Parabéns de todo o programa, meu querido Antônio e Lucas, está certo? Muito legal. Vamos falar um pouquinho, rapidinho, olha, temos um minutinho só, olha só, rapidinho, está bem aqui, Jornada Internacional de Reprodução Humana, 9 do 8, no Parque Suíte Manaus, está certo? Confirmadíssimo, não é, doutora? Confirmadíssimo, corra, as instruções estão acabando, as vagas são poucas vagas, corra para a inscrição da Jornada de Reprodução. Médicos, biólogos, psicólogos, farmacêuticos, aguardamos vocês. Muito bem, vamos falar também aqui, rapidinho, no finalzinho do programa, está certo? Da Marcha para Jesus, está bem? Que é uma promoção organizada pela Ordem dos Ministros Evangelicos do Amazonas, que acontecerá sábado, grande marcha saindo da rua Japurá, até o Centro de Convenções, às 15 horas. Exatamente. Agora eu falo com a pastora Lia. Aqui como pastora agora, em nome do nosso apóstolo Francisco de Varalves. Faça uma conclamação geral aí. Nosso apóstolo Teté da Igreja Aliança, que ele é membro da Ordem dos Pastores, né, da diretoria da Ordem dos Pastores de Manaus. Nós temos a maior marcha para Jesus em Manaus, de todo o Brasil. Venha e participe conosco, marche nas ruas da cidade, proclamando bênção para a nossa cidade, que nesta eleição seja escolhido aqueles que vão fazer o melhor por nós. Legal. E como a marcha é para Jesus, não importa os quilômetros que você tem que caminhar, você nem vai sentir cansaço, porque a marcha é para Jesus. Vamos lá? Eu também vou estar nessa marcha, tá bom? Grande abraço. Feliz Marcha para Jesus, para todos que vão participar. Minha gente querida, um grande abraço. Finalzinho de programa. Amanhã a gente volta 2h20 em ponto, voltando com a sequência de entrevistas com os candidatos a governo do Amazonas. Ok? Grande abraço e até lá.